Olha essa história aqui, é impressionante. Eu amanheci com essa notícia aqui, eu digo, meu Deus, como é que acontece isso? O contrabaixista, o músico, Carlos Henrique, olha ele aí, famoso, rapaz, de bandas renomadas de Teresina. Carlos Henrique, de 24 anos, morreu durante uma colisão no cruzamento das avenidas Presidente Kennedy e Dom Severino, na zona leste de Teresina. O Carlos Henrique, o músico, estava como passageiro em um carro de aplicativo, né, quando um outro veículo atingiu os dois. O carro que vinha em alta velocidade estava sendo pilotado por criminosos que fugiam de uma perseguição policial. Houve troca de tiros no local e, a princípio, houve uma informação de que a morte teria ocorrido por conta de uma bala perdida. Mas um laudo da perícia aponta que não havia bala na cabeça do músico. Então, o início da conversa é o seguinte, ah, na troca de bala, porque é o seguinte, o bandido bateu no carro que o rapaz estava, o bandido em fuga, né, tá aí com os dois carros batidos, ó. Aí foi uma pancada, como diz a história, ou pancada doida, né. Resultado, ele teve morte imediata, mas aí teve uma chuva de balas também. A pergunta é, ele morreu pela pancada por um traumatismo ou morreu por a bala, na troca de bala da polícia com os bandidos? Tem uma perícia aí, o delegado Barreto, inclusive, já está na imprensa dizendo o seguinte, ó, nós temos que fazer uma perícia no corpo do rapaz para saber se tem bala. Porque há uma perícia aí já da polícia dizendo que até o momento, o que se sabe é que ele teria morrido pelo choque, pela batida, não é? Mas a Ana Paula Barreira foi conversar com a polícia e traz a matéria completa para você aqui agora no Cidade Alerta. O cara que estava atrás, que era passageiro, o passageiro foi sair do carro, aí correu por um dos bandidos, ó. Aí a polícia atirou e pegou bem na cabeça do cara, que era passageiro. O passageiro é o músico Carlos Henrique, de 24 anos. Ele estava dentro de um veículo por aplicativo. Simultaneamente, um carro em alta velocidade estava sendo pilotado por criminosos que fugiam de uma perseguição policial. A perseguição terminou aqui no cruzamento das avenidas Presidente Kennedy e Dom Severino, região leste de Teresina, quando o carro dos bandidos colidiram com o veículo onde estava o músico. Após a colisão, testemunhas relataram que os suspeitos começaram uma troca de tiros com a polícia. O Carlos saiu do carro e, nesse momento, teria sido atingido por uma bala perdida na cabeça. Mas o caso pode ter uma reviravolta após a divulgação de um laudo preliminar. Recebemos a informação que essa vítima lá não foi encontrado nenhum projétil no corpo da vítima. Essa informação veio da DHPP. Entrou em contato com a central de flagrantes e informou que a vítima lá não foi encontrada nenhum projétil. Ou seja, de acordo com o laudo do IML, a vítima morreu por conta do acidente de trânsito. Eram três criminosos. Dois deles conseguiram fugir. E o outro foi preso. O músico chegou a ser atendido, mas não resistiu aos ferimentos. Carlos Henrique era baixista do cantor Júnior Masca e também era produtor musical. Os veículos foram levados para a central de flagrantes e foram periciados pela polícia civil. Por meio de nota, a polícia militar do Piauí informou que está acompanhando e apurando todos os fatos acerca da ocorrência, que resultou na morte do músico e irá adotar todas as medidas cabíveis. Ave Maria, né? E aí é o seguinte, o que o policial diz é que, até agora, o que se sabe é que ele teria morrido por conta da pancada. Mas a polícia civil, junto com a polícia militar, vão ter que chegar a um denominador comum para saber o que é que ia acontecer. Porque teve chuva de bala? Teve, né? O rapaz está morto. Ele foi assassinado ou ele teve uma morte por causa das pancadas? Ele teve algum traumatismo, né? Isso aí é o que nós vamos tentar esclarecer. De hoje para amanhã vai ter o posicionamento oficial da civil, da militar e, claro, as manifestações da autoridade. Mas que coisa? O cara pega um Uber, um 99, não sei, um aplicativo, para ir para casa. E aí a mãe recebe em casa o corpo do filho, que estaria pegando uma espécie de táxi, né? Um Uber, é um táxi, né? É um carro de aplicativo. E, de repente, recebe a mãe o corpo do filho assassinado, né? Morto, ou assassinado ou não, ninguém sabe. Meu Deus do céu!